Agora entenda, agora entenda, se em algum momento você cair, eu vou acabar suas pernas e seus braços. Caralho, peraí, velho, tô querendo ir te visitar, você querendo me matar? Mas você não quer dar em mim quando vir pra cá, meu irmão? Olha, uma coisa eu tenho que admitir, né? O Palmeiras, ele viaja bastante, velho. Joga o tempo todo, viaja muito, mas o problema é que nessas viagens ele não colhe frutos, né? Inclusive, pelo que eu tava assistindo o jogo aqui, o juiz, ele foi tranquilo, pô. Íntegro pra caralho, e é isso aí. O time perdeu porque é incompetente. Do jeito que eu vou ter que correr, velho. No meu coração, fica triste com essa ofensa do meu amigo. Bom, é por isso que você joga videogame, né? Por isso você não é o Casimiro. Casimiro entende futebol, você entende videogame. É por isso que essa é a diferença dos dois streamers, entendeu? Por isso. Porque se você não tá andando a ver, o Palmeiras foi campeão da Libertadores nos últimos dois anos seguidos. Seu bosta. Seu bosta. Agora, vê o que o CRB ganhou. O CRB não chega nem na semifinal. O mundo do Deltina e da Zaza. Eu não sei nem que campeonato tem aí. O que vocês jogam aí? O que vocês jogam aí? É campeonato de marras? Eles só sortam as cabras. Vocês vão correr atrás de Mandacaru, filha da puta. Tá na hora da gente rever esse time aí e você procurar o time para trazer. Porque esse aí tá sem futuro, né? Inclusive, você falou do CRB aí. Que foi um dos times que eliminou o Palmeiras campeão da Libertadores. Agora só falta falar do Asa, né? E do Asa também, não foi? É que o Asa é mesmo, o Asa ganhou do Palmeiras. Tem que lembrar isso sempre. Parece que teve um 4x0 também do Asa da Piraca no Palmeiras campeão da Libertadores. Rapaz, parece que Maceió... Cara, perder do Asa é o Asa. É o caro do Palmeiras, né, véi? Pensei que era o time de fora, pô. Meu irmão, você acha que eu não tô ligado? Você tá ouvindo a perna do Mozinho aí. O Mozinho deve tá aí, né? Você deve tá em live, véi. Sorte que eu tô na rua. Ia mandar todo mundo tomar no cu. Vem, 4x0 aqui, não sei o quê. É o Mozinho que deve tá te falando essas poupes. Você não sabe nada. Nada de futebol. Isso é uma lástima, véi. Você no futebol é a mesma coisa que você no COD. Horroroso. Até tenta mirar pra ferir o outro. Mas só erra. Só erra, lastimoso. Filha de uma puta. Desgraçado. Você vai tomar no meio do seu cu. O CRD nunca vai chegar no Libertadores. O CRD nunca! Nunca! Vai chegar em qualquer lugar. Vai tomar no cu. Ele pode nunca chegar. Olha esse Mzinho, eu diria... O Libertadores. Ele pode nunca chegar. Depois vai me mandar esse áudio aí, por favor. Mas o CRB foi responsável por eliminar um time que ganhou a Libertadores duas vezes em seguida. Lembre-se disso. Você não precisa chegar lá. Você precisa fuder alguém. É isso. Olha esse Mzinho. O Zanfa não ia parar de fumar. Agora tá morrendo lá. Como assim, véi? É, Bito. Tem uma galera que tá morrendo com esse negócio aí, véi. Tem. Bé? Pior que é mesmo, véi. Não, então. Sabe o que é o pior? Esses dias atrás também morreu um cara também de acidente de carro aqui. Eu acho que eu vou parar de usar. Para de usar carro, né? Não tem futuro não, véi. Para de usar carro. Morreu, morreu mesmo. Morreu aqui, perto aqui. Carro-mato é foda. Quando o cara bate assim, morre na hora. Nossa, eu não tenho horroroso. Eu queria dizer que por dia eu tava morrendo quase meio milhão de pessoas e... Na mesma quantidade de que elas estavam vivas, elas tinham identificador, véi. Não, e tinha mesmo. Eu mesmo não. Eu tenho 16 mil pontos, Zanfa. Eu sou o seu sub há um ano. Zanfa, eu sou o seu sub há um ano, Zanfa. E como é que eu só tenho 16 mil pontos? Deixa eu ver. Você não assiste o cara, véi. É, você não assiste? É porque eu gastei uma grande passagem dos meus pontos, mandando mensagem para esse filho de cachorro. Quando é que eu não mandava dinheiro para esse viagem. Tem 16 mil pontos e 700. Bota no cu esse sorteio que eu não quero participar desse roubo, não. Boicote desta merda. Maconheiro. Ele pega esses pontos tudinho para usar de maconha. Ele bota numa sede e fuma tudo, esse corno. Filho da puta, meu irmão. Ladrão safado. Corno da gaia-mola. Caralho. Olha a cara do maconha ali. Ele ali, ó. Filho da puta. Se esconder. Olha. O Matheus Bon, nesse momento, tem 458 mil pontos. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, Zanfa. O que é que eu tenho a ver com o Matheus Bon? Eu tenho a ver com o Matheus Bon? O Matheus Bon, com um ponto seguinte para mim. É. Fala o seguinte, Zanfa. Pega o Matheus Bon e dá o cu a ele. Dá o cu a ele. É isso. Que tem 400 mil pontos. Dá o cu a ele. Porque, porra, eu financio o cara, pô. Ridei. Ridei, me dê 50 mil aí, Ridei. Dá para mandar uns pontos para nós. Eu financio o cara, pô. E o cara me rouba na cara dura. Viu aí? Eu quero ver agora. Eu quero ver agora aqui. Aqui, mozinho. Se vocês vão me chamar de ladrão agora. Me chamem de ladrão agora. É, me chamem de ladrão agora. Rapaz, está vendo, velho? A gente é teijolo, caralho. Que lugar. Que lugarzinho, velho. Ambiente de droga. Ambiente de coisa ruim. É. Onde tem drogado, tem confusão, tem roubo. Tem assassinato. É folcatrua. É tudo que não presta. Pessoal, filha da puta, rapaz. Vamos marcar, viu? Vamos marcar de eu ir numa CEO aí, velho. Doi palitinho. Zanfa, você não se garante. Você não aguenta não, Zanfa. Você não aguenta não. Caralho, velho. Vamos combinar. Na moral, Zanfa, você não aguenta não. Você não aguenta não, Zanfa. Zanfa, você não aguenta não, Zanfa. Ó, Zanfa, eu não sou bom de burro. Mas uma pessoa... Ó, eu tava armando pra ir, pra ir, em março, tá? Numa viagem aí, eu, Sebaia, cruzando o Brasil. Mas com essa pandemia ainda cagada, não sei se eu vou conseguir. Até lá, você consegue fibrar, pelo menos dar graça? Zanfa, Zanfa. Meu Deus, Zanfa. Tem que se garantir muito. Então, ó, uma pessoa com tacuada, ela consegue liberar o máximo do seu potencial. Ou seja, eu não sou bom de burro, mas eu sei me defender. Cara, o máximo do seu potencial, Vitor, é isso que a gente acabou de ver hoje, tá ligado? Você gastando 48 contas fazendo merda. Desculpa aí. Isso é o máximo do seu potencial. Isso aí é você no 100% do poder, tipo o Frieza, tá ligado? Usando 100%. Eu fico... Isso aí é o Goku com o Kaiokin. Fábio, você apostaria em quem num duelo entre eu e o Zanfa? Rapaz, depende das armas, né? Não, na mão, na mão, na mão, na mão. Ah, na mão. O maconheiro contra eu, sem usar droga. Vai ter apostinha. Vai ter apostinha. Não, porque a gente agora não. Agora tá marcado. Você pelo menos sabe algum ato marcial. Nem que seja correr. Eu não. Nem que seja correr. Não. Você tá ligado que ele é pra chamar o Jiu-Jitsu, né? Ele é? É. Caralho, isso é luta, velho. Ficar rolando no chão com o homem. Deve ter. Deve ter. Ai, ai. A faca eu ainda desenrolo, Zanfa. Eu ainda boto uma faca na sua mão. Agora entenda. Agora entenda. Agora entenda. Se em algum momento você cair, eu vou acabar suas pernas e seus braços. Caralho, peraí, velho. Tô querendo ir te visitar, você querendo me matar? Mas você não quer dar em mim quando vir pra cá, meu irmão? Cara, eu... Nossa, mas é só pra... É só pra dar cara descarregada. Não, eu só vou deixar uma sequela pra você lembrar de mim toda vez que eu olhar, viado. Esse caralho é o Vitor aqui. Vou diga, onde é que tem a roupa? Se você quiser jogar, compra o pacote completo. Vou comprar esta merda, filho da puta. Se você quiser jogar, manda nóis tomar no muro. Mozinho, desculpa. O Vitor é burro pra caralho. A culpa é dele, tá? Pô, Zanfa, pô, Zanfa. Zanfa, é pra você ver e você sentir, Zanfa. O peso da responsabilidade de um amigo. Cara, eu não tô conseguindo te ouvir, velho, porque você tem um microfone de merda. Fala mais alto. Ô, Zanfa, o que você lê aqui, Mozinho, leia as Zanfa, tá? Caralho. Tá vendo aí, ó? Chupa a pica do crânico esse vídeo, né, velho? Entendeu aí? Entendido. Na verdade, a gente pode trocar isso aí, velho. No lugar onde é que tá o SMzinho. Coloca o mozinho. As facas é o SMzinho e eu dormindo. Pode ser. Pô, pera. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, pô. Vocês começaram muito bem, pô. O que aconteceu? Para, pô. Deslanda, não fica com o Vitor. Mano, o Vitor, ele é tipo... Peraí, peraí, peraí. Ele entra em rage, mano. Peraí, a culpa é minha, a culpa é minha. Você deu a cal, você morreu primeiro, aí a culpa é minha. Não, esse final aí morreu... É, esse final a cal foi minha, mas aí foi gameplay, tomamos tiro e morreu. Não, beleza. Aí você dá a cal, você toma no cu, faz uma cagada e a gente não tem como fugir ali. Eu tenho que brigar com o cara, porque tá no sinic... Tá no tratado dos snipes. Brilho no olhar tem que ser combatido com brilho no olhar. Calma, eu dei a cal nesse final ali e tomei um tiro sem ninguém me avisar. Agora, se eu tivesse dado aquela cal e você tivesse me falado, não, não vamos aí não, porque tem um caralho... Agora você é o hipócrita do caralho, você é o hipocrisia do caralho. Agora, aí eu falei pra você, tem três caras na sua direita e você sai correndo no meio do anjinho. Você é uma hipocrisia, aí ele fala, não atire ninguém. Aí, virando o cara na casa do caralho e fala, olha, tem um cara ali, aí começa a atirar. E erra todos os tiros e a culpa é minha. Zanfa, vai tomar no cu. O Zanfa tirou o headset e tá brigando com a espada. Oi? Ele voltou. O quê? Eu tô falando que o Jepiqueiro, ele não tá saindo aqui com a espada. Eu vou agradecer o meu menino, tá? Tá muito bom quando eles estão brigando, o cara bota o guanchinho no fundo, pô. Fica legal pra caralho. Pô, velho, ninguém tem nada, dá nem vontade de brigar mais com essa porra, pô. Vai tomar no cu. Vitor, você tá sendo arrogante e tá esquecendo da frase. Sei.